Salve moleques, firmeza, se liga só na sala que eu estou, sala do exorcista, mano, olha que bagulho foda, e quem é o grande criador? Christian, esse maluco aqui é muito foda, verdadeiro artista para a gente aí, BR, olha que bacana, velho, nossa, ai caramba, as velhinhas, olha que foda, Eita salinha do capeta, olha que da hora, mano, muito foda, mano, ai caramba, mano, Christian BR, nosso grande artista brasileiro aí, aqui dentro do hack room, olha que foda, mano, o cara sem comentários, Eu queria saber como é que faz essas criação, viu, porque tem que ter um talento, um monstro, mano, olha que da hora, os detalhes é que faz toda a diferença, né, mano, muito bacana, pessoal, Venham visitar essa sala aqui, porque está muito foda, está genial, olha que da hora, todo o clima, atenção, que da hora, mano, Eita, olha que da hora, velho, eita, o capeta ali, mano, caraca, velho, símbolo de Samael, olha, velho, que foda, hein, Olha que da hora, mano, cabeça do diabo, caraca, tenebroso, hein, Olha a piscininha aqui, o bebezinho, olha, nossa, velho, é isso aí, galera, sala PR aí, sala do exorcista, que o Christian tinha deletado e, graças a Deus, olha a ironia, graças a Deus, Que conseguiu recuperar aí, e dá pra gente visitar aqui, eita, que o diabo rola solta, eita, olha lá, que bagulho foda, velho, olha, Nossa, que da hora, mano, nossa, cara, eu gosto demais disso aqui, mano, olha, olha que da hora, mano, as cruzinhas aqui voando, mano, o negócio é pesado, hein, caramba, Nossa, o negócio é pesado, filho, o tédio aqui, o bezinho, o negócio é tenebroso, o negócio é tenebroso, o negócio é foda, hein, Eu dou uns detalhe aqui, ó, prestem atenção nos detalhes, chuveirinho, olha que foda, ó, esse padre aqui, PSVR, ó, que da hora, velho, caramba, Christian, isso aqui é um PS4 Pro, é, assim, o Pro, olha que da hora, Christian, mano, eita, velho, velho, ele desenha até o nosso PS, PlayStation VR, mano, olha que da hora, os movies, ai, caramba, Parabéns, Christian, parabéns, mano, muito foda isso aqui, olha, mano, nosso PSVR, dá pra voar aqui, não, não, mano, Olha a câmera, parabéns, parabéns mesmo, então é isso daí, pessoal, venham pra sala, venham visitar, deixa o like na sala aí, Porque, é, é muito foda, tá muito foda mesmo, beleza, deixa o like no vídeo, se você gostou, se inscreva no canal, Bote nos comentários aí, algum, algum game que vocês queiram dar uma, uma olhada aí, eu atualmente estou com vários jogos aí, Os principais do PlayStation VR, tem uma controller, e dia 28 tá chegando, hein, dia 28 é o grande dia, Dia que a gente vai se divertir pra caramba aí com, eu vi isso aqui, não vi, olha, caramba, mano, da hora, velho, Será que essa aqui, que é a menininha, aquele que eu tinha falado, tava, tava, mano, mano, que bagulho foda, mano, Da hora, mano, muito foda isso aqui, Belezinha, galera, grande abraço a todos aí, é nóis, visitem a sala, hein, visitem, tá foda, Falou!